Estamos chegando daqui dali E de todo lugar que se tem pra partir Estamos chegando daqui dali E de todo lugar que se tem pra partir Estamos chegando daqui dali E de todo lugar que se tem pra partir Trazendo na chegança Foi-se velha mulher nova E uma quadra de esperança E uma quadra de esperança Trazendo na chegança Foi-se velha mulher nova E uma quadra de esperança E uma quadra de esperança Ah, se viver fosse chegar Ah, se viver fosse chegar Chegar sem parar, parar pra casar Casar e os filhos Escolhar Por o mundo não tá de rodar Por o mundo não tá de rodar Por o mundo não tá de rodar Ae, arum-e-de, arum-e-de Arum-bá, barum-bá, barum-bá, barum-bê Araba-m-e-de, arum-bê-de Aramei, aramei, aramei Estamos chegando daqui e dali De todo lugar que se tem pra partir Estamos chegando daqui e dali De todo lugar que se tem pra partir Estamos chegando daqui e dali De todo lugar que se tem pra partir Trazendo na chegança Voice velha, mulher nova E uma quadra de esperança E uma quadra de esperança Trazendo na chegança Voice velha, mulher nova E uma quadra de esperança E uma quadra de esperança Ah, se viver fosse chegar Ah, se viver fosse chegar Chegar sem parar, parar pra casar Casar e os filhos espalhar Todo mundo não tá de lutar Todo mundo não tá de lutar Todo mundo não tá de lutar E arumetê, arumetê Arumbá barum-ará palum de Ará barumetê, arumete Arumetê, arumetê, arumudê E arumetê, arumudê Arande, Arande, Arande